Ela é do tipo de mulher que não liga pra nota de 100 E qualquer proposta ainda se desace, faz e fica bem Ela é da cidadão, ela é da cidadão E ela acende o beck e vê a lua, num campo de vinho deixa ela maluca Acende o beck e vê a lua, num campo de vinho deixa ela maluca Lembro que eu te conheci numa data qualquer, mas logo percebi que não era uma gata qualquer Eu disse a casa tá vazia, pô gato, cê quer? Conhecer o céu sem sair da terra, morar na sua mente Só pra provar que Deus é onipresente Juro que eu não sou desses caras que contam a vantagem, chega na hora H, se mostra ineficiente Eu não posso te oferecer dinheiro, mas já que sorri na minha quebrada, nego, eu te ofereço um bar inteiro Não vamos perder mais nenhum segundo, desculpa, é minha mania de ser o primeiro É que eu amo o jeito que cê senta São noites em claro só pensando em você E me nessa bunda é uma benção Pique um episódio que eu não posso perder Os caras cortem os seus cabelos Única prisão que eu aceito me prender Te quero livre já que tudo que vai volto Única certeza que eu vou sempre te ter Ela é do tipo de mulher que não liga pra nota de cem E qualquer proposta ainda se desace faz e fica bem Ela é da cidadão Ela é da cidadão E ela assente o beck e vê a lua Num capo de vinho deixa ela maluca Assente o beck e vê a lua Num capo de vinho deixa ela maluca Me obedece ser mais um cara Que morre lutando pra virar blusa de boy na Iptiquevara Minha vida é essa, eu tô só te explicando Me deixa entrar e me ajuda a curar ou fecha a porta na minha cara Tudo pra ser seu sonho bom Seu herói é aquele que mata seu maior pesadelo Aquele amor que quando cê vem te faz querer ficar Quem um toque te arrepia o pelo e te deixa pela ordem Os pela ontem perguntaram se o que nós tinha era sério Os cara acha que sério é se prender ao invés de curtir Um momento sincero e eterno Eu acho que tô te querendo pra sempre Meu pra sempre é o agora, me contento com isso Vamos fazer amor selvagem, sou leal, leão Entre nós sexo é compromisso Tá preguiça de levantar da cama Os planos a gente bola, o beck a gente trama Pô, larguei o fumo, bom que a gente trança Pô, a cobra deixa a onça mansa É, que eu amo o jeito que cê senta São noites em claro só pensando em você Me nessa bunda é uma benção Pique um episódio que eu não posso perder Os cara corte os seus cabelos A única prisão que eu aceito me prende Te quero livre já que tudo que vai volto E com a certeza que eu vou sempre te ter Ela é do tipo de mulher que não liga pra matar de cem E qualquer proposta indecisa se faz e fica bem Ela é da cidadão, ela é da cidadão E ela assente um beck e vê a lua Num capo de vinho deixa ela maluca Assente um beck e vê a lua Num capo de vinho deixa ela maluca Música Música Música